Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Esse é um vídeo de Maqui Fala, de muitos séculos atrás que eu não faço. E eu vou falar das minhas leituras do mês de janeiro e de fevereiro desse ano. Bom, na verdade eu vou falar das minhas leituras de janeiro, fevereiro e até as que eu estou lendo no momento, que eu poderia ter terminado, mas eu não terminei ainda. Quem assistiu o meu vídeo, vou deixar linkado aqui falando como eu pretendo ler esse ano e tal, eu falei que eu queria meio que uma relaxada, assim, nas minhas exigências de leitura. Então, deixa de que eu não vou participar de nenhuma maratona, eu não vou botar nenhuma pressão pra ler. Tanto que, assim, agora o feriado do carnaval, eu passei o feriado inteiro jogando Horizon Forbidden West. Eu não sei se eu não li nenhuma página, talvez eu tenha lido duas, do livro que eu estou lendo agora e que eu estou adorando. Aí eu estou sem pressa nenhuma pra terminar. E eu acho que é a forma como eu quero ler esse ano, sem pressa nenhuma pra terminar nada. Então, por isso, esses vídeos também provavelmente vão ser bem mestrais, porque é pra eu ter alguma coisa pra falar, né? Bom, como eu sou completamente sem credibilidade basic, eu vou fazer o que é uma sombra roxa e azul. Eu vou botar aí na tela pra vocês verem. E aí eu vou usar, pra quem viu, eu não mostrei pra ninguém, mas eu comprei essa versão grande da paleta da Cleona. E aí eu tenho comprado aos poucos, porque as sombras são muito caras, tá, gente? Vou comprar devagarinho quando tem promoção. Black Friday eu aproveitei e comprei isso aqui que estava em promoção. E aí comprei uns bundles também. Mas eu vou usar também a paleta Juvia's Place, porque tem uns azuis aqui que eu acho que vai dar pra usar. Pensei em fazer uma maquiagem mais carnavalesca, mas... Será? Mas daí eu teria que fazer outra. Não. Na próxima gravação eu faço. Eu uso essas coisas. Porque eu olhei isso aqui... Olha isso aqui que coisa fofinha. E tipo, não dá vontade de fazer uma coisa não no olho com ela. Mas não foi pra isso que eu me planejei dessa vez. Eu ia ficar pro próximo. Eu nunca usei esse glitter, inclusive. Olha que fofura. Ih... Tá, mas não vou usar esse agora. Parece uma coisa meio sereia, assim. Beleza, vamos lá. Vamos na coisa básica, porque essa sou eu. E bom, vou falar aqui acho que de seis ou sete livros. O primeiro que eu li foi o Nós Somos Só Filhos, da Sulami Kati. É um livro de uma autora indígena. Ele é ilustrado, se não me engano, pelo Maurício Negro. E... Deixa eu passar um hidratante na cara pra mim. E esse livro, ele... É quase como se eu fosse um poema, assim, falando, né? De... Tudo a relação com a terra, sabe? Com... Continuo sem fazer esse negócio funcionar, tá? Eu até entrei em contato com o negócio da Bruna Tavares. Eles me mandaram um negócio por aí no correio trocar. É tipo, no meio da pandemia. E óbvio que eu falei, não por no correio. No meio da pandemia é pra trocar. Só um negócio. Ah, uso sim. Depois eu compro outro. Como é que vai? Isso aí. Ninguém vai morrer. Mas se eu fosse nos correios, ninguém sabe, né? Enfim. Obviamente que agora tá um pouco mais tranquilo. Mas na época não tava. Enfim, é uma leitura super curtinha. Super bonita. Realmente parece... O texto parece um poema, assim. É bem bonito, assim. Bem legal. Eu recomendo a leitura. Se você tá pensando em adicionar autores indígenas. Às suas metas de leitura esse ano. Como vocês sabem, também temos aqui playlist só. De livros de autores indígenas. Eu tenho 40 vídeos lá. Enfim, esse ano vai ter umas dicas. Lá no meu Instagram também. Não deixem de seguir o meu Instagram. Arroba Maíra Sigvold. Onde vai ter... Onde eu sempre tô dando dicas lá também. Inclusive, fiz um post de dicas de livros tão gratuitos lá no Kingdom Unlimited. Então, não deixem de conferir. Tá. E aí, depois eu li Na Corda Bamba, da Kylie Reid. E eu postei lá também no meu Instagram falando sobre ele. Porque... Que livro incrível, né? Eu já tinha ouvido falar sobre ele. Só que com o nome original, né? Que é o Such a Fun Age. Que tem uma capa também completamente diferente. Então, assim... Quando eu vi esse livro aí, né? O Na Corda Bamba. Eu não reconhecia ele. Eu não pensei que fosse o mesmo livro. A capa, o nome, é tudo muito diferente, né? Então, não me bateu, assim, até, tipo... Ai, não, preciso ler. Porque eu tô super recomendada. Porque, realmente, assim... Esse livro foi super recomendado. Mas eu não conectei que era o mesmo livro. Enfim, li o livro. Sei que, né? Como eu falei, eu não estou participando de nenhum projeto. De nananã. Porém, eu estou ainda fazendo o In About, meu podcast, com a Bruna. E esse foi o livro escolhido pelos nossos apoiadores. Então, a gente leu e conversou. O primeiro episódio vai sair em breve. Agora em março? Acho que é por aí. Mas, resumindo, tipo... Eu amei, assim. Ele conta a história da... Eu confundo o nome dela com o nome da menina que faz o personagem do... Em Fogo Alto. Que em Fogo Alto é Muni. E nesse... É Emira. Emira. E ela é babá de uma mulher branca, rica. A Emira é uma garota negra, jovem. E ela tem uma relação muito especial com a menina, com quem ela é babá e tal. E a gente vê... Eu esqueci como é o nome da chefe dela. A autora fala de forma muito inteligente sobre questões raciais. Aquelas que são mais silenciosas, sabe? Porque, assim, o plot da história é que um dia acontece... Tem um incidente na casa da chefe da Emira. E aí ela pede pra Emira levar a filha, tipo, pra fora de casa. Pra dar uma distraída nela. E a Emira leva a menina pra... Pro supermercado. Pro supermercado, tipo, chique, assim, sabe? De bairro chique. Mais ou menos que 24 horas. E aí ela tá lá brincando com a menina, não sei o quê. E aí passa uma mulher no mercado. E chama o... Segurança. E eles começam a ensinar que ela roubou a criança branca. Então, assim, é um momento super tenso, assim. E eu acho que quando a gente lê, né? A gente sabe do que você dá do livro. A gente fica se preparando emocionalmente. Porque a gente sabe que aquilo vai chegar, né? A gente sabe que esse momento vai chegar. E, tipo, ela vai pro mercado. E você já fica aquela coisa no estômago, né? Tipo, vai acontecer, vai acontecer. E é muito desagradável, assim, sabe? Então, se você... Se isso pode ser um gatilho pra você... Cuida bem como que você quer ler isso. Ou se você decidir que talvez seja melhor não ler. Ou se você quer ler mesmo assim. Só fica ligado aí. Porque é uma coisa bem... É uma violência muito silenciosa, sabe? E eu acho que... Que a autora escreve isso muito bem. Então, tem vários momentos dessa violência silenciosa. É o racismo que fica ali. Que é o aceitável. Que é o que tá na sociedade todo dia. Então, é um comentário sim. É um comentário nananã. E, principalmente, tem a questão também que a Emira, ela é muito jovem, né? No estilo que, tipo, ela tem vinte e poucos anos e tal. Ih, a gata quer sair. Então, ela é jovem. E eu acho... Eu me reconheci muito no fato de que... Eu, às vezes, não tenho relação, sabe? Já teve várias situações. E que eu, simplesmente... A gente fala muito... Ah, não. Você tem que... Fogo no racista. Soco no... No nazi. E beleza. Só que, assim... Às vezes, a gente vem de um lugar que a gente nunca pôde imaginar, sabe? Que a gente não esperava. Às vezes, é um ambiente de trabalho. E você... Você não tá numa situação de poder o suficiente pra bater de frente. Sabe? E, às vezes, você também nem tem maturidade pra bater de frente. Eu acho que não vai ficar da cor que tá aqui no exemplo. Esse aqui é o outro azul. Mas é isso. Hum... Eu acho que é esse aqui. Esse fine china aqui, ó. Que é o do meio. Eu acho que ele é mais a cor. Eu vou misturar, porque eu já sujei o pincel, entendeu? Então, eu não preguiça de ficar lavando. Então, eu já me vi nessas situações em que... Eu simplesmente não soube como reagir. Ou outras situações em que eu não entendia realmente o quão violento era aquilo. Né? Tanto em relações de racismo, de machismo. Só olhando, assim, um tempo depois. Tipo, o meu desconforto. Na época, eu não tinha ferramentas suficientes pra entender. Sabe? E eu sinto que a Emira, ela tá um pouco assim, sabe? Aqui, se você é novo no canal, principalmente nos vídeos do Maqui Fala, no começo é sempre o caos. E a gente fica torcendo pra dar tudo certo no final, o que geralmente acontece. Então, não se assuste, tá? Confia. Confia. Eu também confio. Se ficar horroroso, esse vídeo não vai pro ar. É basicamente isso. Enfim, e a autora, ela também não é super, tipo... Não são questões preto no branco, né? Tem toda a relação da própria Emira com a criança. Que ela ama aquela criança, sabe? E ela vê a própria dificuldade da criança de existir dentro daquela família. A criança é tão pequena, assim, cheia de expectativas, sabe? Como a mãe lida com ela. E eu acho que o mais engraçado, que é uma coisa que eu ri muito. E eu acho que eu conversei bastante com a Bruna. É que a autora tá falando muito aqui. É sobre como, muitas vezes, as mulheres brancas, por sofrerem machismo, não percebem que elas também podem perpetuar outros preconceitos. Porque, querendo ou não, uma mulher branca, numa escala social, ela ainda vai ter muitos privilégios que um homem negro não tem. Que uma mulher não branca não tem, entendeu? Então, se a gente pensar que logo depois do homem branco rico, tem a mulher branca rica, você fica... Ah, tá. Então, essa pessoa, sim. Ela tem muitos privilégios, sim, né? E eu acho que o livro, ele vai sutilmente mostrando isso, sabe? De forma muito inteligente. Eu vou tentar... Se dá uma esfumada, uma cor mais clara? Aqui ela não dá nenhuma esfumada, mas eu estou pensando se eu faço isso talvez bem leve. Enfim, livro maravilhoso, genial. Eu não queria parar de ler, apesar do, tipo, ser muito... Às vezes, pesado você ler essas coisas. Ele é um livro que você também não consegue parar de ler, sabe? Ele é muito dinâmico, assim, gostoso de ler. Não sei se... São duas ideias contrastantes, mas ele é gostoso de ler. Então, eu recomendo muito, tá? Vale a pena a leitura. E aí, depois, eu li o Beasts of Prey, que aqui no Brasil vai sair pela editora Galera Record, como No Coração da Selva. Esse vai ser o título em português. Esse livro, ele foi bem hypado lá fora. Ele lembra de fantasia. Ele tem algumas inspirações em... Até a autora fala sobre isso, né? Sobre várias mitologias de vários povos africanos, né? Não só... Acho que a gente reconhece aqui, que é mais uma influência em Yorubá, mas tem algumas coisas de Gana, tem algumas coisas de outros países também. Então, eu acho que é bem legal, assim, sabe? Ele é bem diferente do Filhos de Sangue e Osso, por exemplo. Porque as pessoas pensam, ah, livro de fantasia inspirado em mitologias africanas. Só existe esse, né? Enfim, não é o caso. Eu gostei que ele tem personagens bem legais, assim. Ele tem uma mitologia, construção do universo, bem interessante. Fui bem surpreendida. Ele tem um pouquinho de romance, né, e tal. Mas, infelizmente, é o que a gente tem em livros de YA. Mas ele não chega a ser, tipo, um livro YA. Ai, meu Deus. Um livro YA, que inclusive o próximo que eu vou falar, ele é assim, sabe? Aquela coisa, tipo... Eu sou grande defensor dos livros jovem e adulto, né? Vocês sabem disso. E eu nunca vou criticar um livro jovem e adulto por ele ser muito jovem. Porque ele é feito para o público jovem. Então, se você é adulto e você está lendo um livro para o público jovem. Você não pode reclamar do livro ser jovem. Porque ele não foi escrito para você, mente. O problema que, às vezes, encontro no YA não é isso. É uma fórmula que já é velha. E aí, isso que, às vezes, dá essa cara das pessoas que ficam... Ai, meu Deus. Todos os livros de YA parecem iguais. Quem fala isso não é a pessoa que lê o YA. Porque... Ou é que só lê sempre as mesmas coisas. Os mesmos autores, né? Os autores que têm mais dinheiro na publicação e tudo mais. Porque se você olhar as coisas diferentes, o que outros autores têm escrito... Você, com certeza, vai achar coisas bem interessantes e bem diferentes. E eu sempre me surpreendo com coisas muito legais de livros do YA. Mas tem livros que eles ainda replicam uma certa fórmula que está meio batida, assim. A gente já viu muito e tudo mais. Então... E uma das coisas é o romance, né? De tipo, ai, sempre tem que ter um romance. Não pode não ter um romance. Então, assim... Claro, tem vários livros que não têm romance hoje em dia. Livros do YA. Mas eu sinto que, às vezes, rola essa necessidade da própria editora. Sabe? Às vezes nem é do escritor. É da própria editora. Tipo, ai, tem que ter um romance aqui, né? E tá pra deixar as pessoas investidas. Não sei. Mas o romance desse livro não é ruim, tá? E não é, tipo, insta-love, nem nada. É uma coisa, assim, que surge sutilmente de forma agradável. De forma legal e tal. Mas... E não é, tipo, ai, meu Deus, vou morrer por você. Nada disso. Mas, assim... Eu acho que também não precisava na trama. Ou não precisava nesse primeiro livro. Enfim. Mas, sobre a história. O que que é? É a história da Kofi e do menino... Não sei como é o nome do menino. Não lembro como é o nome do menino. Enfim. A menina, ela trabalha, tipo, como se fosse num circo. Só que é zoológico. Com apresentações dos animais. E aí, ela cuida desses animais, desses monstros diversos que tem nesse mundo, né? E tal. Só que ela trabalha, basicamente, sendo escrava, né? Ela trabalha num... Eu não sei como é a tradução disso em português. Que eles chamam de indenture. Que é quando você, tipo, você tem uma dívida e aí você trabalha pra pagar essa dívida. É uma relação análoga à escravidão, tá? E aí, só que a sua dívida vai aumentando com o seu empregador. Ou seja, você nunca se livra daquele trabalho. Porque você nunca consegue se livrar realmente da dívida. Isso é uma coisa que acontece até hoje, tá? Inclusive, é proibido. Mas, ela tá nessa situação porque o pai dela, ele conseguiu uma dívida. Conseguiu, né? Manjou uma dívida. Ele apostava e tal. E aí, o dono do zoológico falou assim... Não, beleza. Eu cubro a tua dívida, mas daí você trabalha pra mim. Só que aí o pai dela começou, o quê? Ficar com mais dívida. E aí, ele morreu. E a dívida sobrou pra menina, pra Kofi. E pra mãe dela pagar com o trabalho delas. Então, assim, ela, desde muito pequena, foi morar dentro desse zoológico por conta disso. Logo cedo, ela começou a trabalhar pra poder pagar essa dívida. E a mãe dela pagando também. E é bom falar, assim, que tem uma outra personagem também. Mas que a história dela tá meio deslocada, assim. A gente não sabe em que momento tá acontecendo e tal. Mas a história da Kofi tá acontecendo ao paralelo à história do menino. Que eu esqueci o nome. Um dia, ela tá puta com o cara. Porque ela esqueceu de amarrar o bicho direito. E aí, o bicho fugiu. E aí, o cara, tipo, resolve aumentar o tempo de... De que elas têm que ficar lá. Porque elas estavam meio quase pagando. Faltavam alguns meses só. E aí, o cara falou assim, não. Não vou te dar chibatada, não. Vou só aumentar o tempo em que você vai trabalhar pra mim. E aí, ela fica, tipo, muito puta. E, magicamente, acaba colocando fogo na lona do circo zoológico. E aí, começa tudo a pegar fogo. O bicho morrer. As pessoas saírem correndo e tal. E nisso, a mãe dela resolve, tipo, fugir. Né? Fugir daquele lugar. E aí, nisso que ela tá tentando fugir. A mãe dela leva uma pedrada na cabeça. Porque os soldados que protegem a cidade guardam essa informação. E, gente, isso é só a sinopse, tá? Isso é só, tipo, os primeiros capítulos desse livro é imenso. Os soldados chegam e dão uma pedrada na cabeça da mãe dela. Ela acha que a mãe dela morreu. Mas ela continua subindo o muro. E aí, ela vê um monstro. Que é, tipo, essa cidade, ela... É um... Cosa é o nome da cidade. E ela... Essa cidade, ela tem sido, por 200 anos, um monstro. Se chama... Que esse é o nome? Tem matado as pessoas. E aí, ela vê esse monstro. E o monstro fica meio tipo, eita. Porque ela tá fugindo da floresta, né? Que é onde mora o monstro. E aí, o monstro fica assim. E ela fala, não, pode ir. E o monstro entende ela. E foge. E aí, cortando para a história do menino. A gente tem esse menino. Que o pai dele foi assassinado por esse monstro. Quando ele era criança. E ele é órfão. É o irmão dele. E eles foram criados, tipo, no monastério. E aí, ele foi criado, então, nesse monastério. Que é meio um monastério, meio exército dos soldados que cuidam dessa cidade. Então, o irmão dele passa meio que na prova para ser um dos soldados dessa cidade. Para entrar nesse exército aí. E ele é o próximo a fazer esse tal exame. Só que no momento em que ele tá lá, falta ele terminar a prova. Para ele virar um desses soldados. A prova dele é interrompida porque tá rolando um incêndio lá no negócio lá. No circo zoológico. Aí, ele sai correndo para ajudar, né? Junto com os outros rapazes. E aí, ele tá lá tentando ajudar, não sei o quê. Aí, ele, um amigo dele, um escroto que conseguiu terminar a prova. Vê que tem duas correndo para pular o muro, para fugir. E ele fala, não, a gente não pode deixar elas fugirem, não sei o quê. Taca pedra na cabeça da mulher. O amigo dele taca pedra. E ele sai para tentar pegar a menina que tá fugindo. E nisso, ele vê todo o monstro. O monstro aterrorizante, o monstro que matou o pai dele. E ele vê que a menina tá falando com a droga do monstro. E ele vê a menina mandando o monstro embora. Dá um rolo todo, que eu não vou contar aqui como que se desenrola para vocês lerem. Mas acaba com os dois entrando na floresta. Ela para capturar o monstro, que ela acredita que ela consegue. E ele para matar. Para tentar, de alguma forma, conseguir se redimir com as coisas que acontecem aí depois. Tem uma pegada, tipo... Tipo uma floresta meio sinistra. Com coisas meio mágicas, assim. Bem legal, assim. Eu gostei bastante dessa floresta. E desse universo mágico que a autora criou. É bem diferente, assim. E é bem diferente, assim, sabe? De outras coisas que eu já li. Achei bem legal. Gostei muito. E eu recomendo também a leitura. Bem diferente, bem divertida. E vai ter adaptação na Netflix, né? Não sei quando. Mas já foi anunciado que vai ter. Ó... Não sei se vai dar problema, hein? Ó... Com... Sem. Essas sombras da Cleona são tudo mesmo. E aí dá para subir até um pouquinho aqui. Deu uma ajeitada aqui, porque tá meio over the top, né? Esse azul. Mas é porque na câmera, às vezes simplesmente desaparece. Eu faço uma puta sombra e ela some. Tá legal, né? Depois eu chego mais perto. Não precisa ficar vendo minha cara, assim, muito perto, sabe? Eu acho que eu vou botar um... Só para um delineadorzinho. Vou botar peso mesmo. Bom, já falei bastante sobre esse. E aí, o que eu ia falar, que segue a formulazinha YA que me deixou um pouco irritada. Me deixou irritada, mas eu só fiquei tipo... E aí eu abandonei. Que é o The Infinity Court, da... Qual que é o nome da autora? Eu não sei. É porque eu não estou olhando aqui nos concluídos, né? Porque assim, eu cheguei em 50% e ele ficou meio em aberto, porque eu nem oficialmente desisti, nem concluí a leitura. E assim, ele tem uma premissa bem legal. Ele vai ser lançado aqui no Brasil pela leitura alta. E ele tem uma premissa bem legal, que é tipo... A menina morre... Não é spoiler, tá, gente? É a premissa da história. A menina morre... E aí, quando ela vai no pós-vida, ela descobre que existe toda, tipo... Uma sociedade, não é o nosso lar, tá? E que tipo... Batalha! Tretas! E na verdade... Ah! Tem uma coisa que é interessante. Tipo, ela tem... Tipo, meio que uma Siri? Ou uma... Como é que aquela outra? Alexa! Alexa! E todos os seres humanos, tipo, são super dependentes e carregam em todos os dispositivos e tal. E ela é uma pessoa que acaba sendo meio que próxima dessa Alexa aí. E trata ela como uma amiga, assim. E aí, quando ela morre, ela descobre que essa inteligência artificial tomou conta do pós-vida. E a gente fica, é o quê? Pois é. E aí, ela tem cortes com príncipes. E aí, ela usa esses seres humanos que já morreram pra trabalhar pra eles. Mas, assim... Quando você pensa, tipo... É tipo um pitch, assim. Você faz a ideia e você fala... Ai, nossa, legal! Mas aí, você começa a pensar nos detalhes... Meio que vai desmoronando o conceito. Principalmente porque... O que está em jogo? Pior pode acontecer com você. Você morrer? Você já morreu. Entendeu? Você não vai morrer. Então, quais que são os riscos reais do que está acontecendo? Existe dinheiro? O capitalismo continua no pós-vida? Porque você... É tipo, é como se a inteligência artificial estivesse se vingando por ter trabalhado para as humanas no outro plano. E aí, ela vai fazer os humanos ter suas consciências presas. Sério. É uma ideia legal, mas ela é muito, muito desmoronável. Os buracos vão aparecendo. E aí, eu estou vendo o romancinho clichê vindo de longe. Eu estou ouvindo ele, assim, sabe? Um trenzinho, assim. Ele está chegando. E, gente, eu amo romance. Eu leio livros de romance. Eu adoro. Mas, assim... Quando é uma forçação de barra, eu já me desanimo, sabe? Eu já fico meio... Não precisa disso aqui, sabe? Ou não agora. Ou, tipo... Por que vai rolar romance com essa pessoa? Não é a ver, sabe? Ninguém pediu isso. Quem pediu isso? Ninguém pediu. Então, não tem por que fazer. Aí, eu fico... Fico cansada. E aí, comecei a me desanimar. E aí, abandonei. Abandonei. Fazia muito tempo que eu não abandonava o livro. Mas eu falei... Cara, eu estou vendo para onde está indo. E aí, eu filhei as resenhas e está indo para lá mesmo. E aí, cara... Não vale a pena, sabe? Não é isso. Se você quiser... Ah, isso é aquela coisa que eu falei de, tipo... Livro com o jovem adulto. Com o vibe. Livros jovens adultos que já saíram antes. Ah, porque ele... Também tem isso nessas cortes. Assim, meio que eu falei de que é para a corte, né? Já começa com essa putaria de corte disso. Daquilo, eu já fico com ódio. Mas eu estava pronto para superar. E aí, tipo... Os cidadãos dessa cidade aí, que é a capital... Eles são, basicamente, pessoas da capital de Hunger Games. Que são extremamente extravagantes. E parece que ela mistura muito. É uma mistureba de jogos vorazes. Divergente. E mais uma outra que quando eu estava lendo, eu pensei. Agora eu não vou lembrar. Mas, infelizmente, é isso bastante, assim. E mais uma vez. Eu não sou a pessoa que acha que todo YA tem que ser super inovador. E aí, não pode parecer uma outra coisa. Tipo... Ah, é muito difícil você ler uma coisa que seja 100% extremamente diferente. Tá tudo bem, sabe? Até porque muitas dessas histórias sempre foram protagonizadas por pessoas brancas. E dificilmente você vê, tipo, um clichê. Mas aí são pessoas pretas, são pessoas amarelas, são pessoas marrons, indígenas. Então, nem se fala, né? Então, a gente poder ver... Muito linda! Poder ver essas histórias. Clichês que sejam. Histórias que a gente já viu mil vezes. Mas a gente se vê nelas. Tem um impacto muito forte. Então, o meu problema, com certeza, não é isso. Eu até fiquei, tipo, empolgada de ser uma protagonista amarela e tal. Mas, assim... O enredo em si desmoronou. Foi desmoronando. Não tinha mais o que eu fazer. Então, foi pro saco. Me desculpe. Se alguém lê, me conta aí se eu deveria mudar de ideia, se eu estou errada. Mas, por enquanto... Ai, fiz uma cagada nesse pincel aqui. E aí, agora... Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Falar de Musa dos Cresadelos, da Alain Taylor. Rainha da minha vida. Saiu vídeo já falando sobre a duologia. Como que eu me senti finalmente lendo esse livro que eu estava demorando pra ler há cinco anos. Cinco não, né? Eu li o primeiro em 2017. Que eu acho que foi quando foi publicado. E o segundo talvez tenha saído em 2018, 2019, alguma coisa assim. Mas, eu amei muito o primeiro livro. Fiquei me rolando horrores pra ler o segundo. Exatamente por isso. Porque eu amei muito. E eu não queria que acabasse, sabe? Eu tenho muito isso. Falei, quando eu acho coisa muito boa. E eu gosto demais, eu não quero que ela acabe. E aí, eu fico enrolando. Eu não leio nunca. Mas aí, eu finalmente terminei de ler. Nossa Senhora. Eu queria muito escrever como ela, sabe? Eu queria ter esse domínio das palavras. E de construir as imagens do jeito que ela faz. Sem contar que ela cria um universo de fantasias muito originais. Muito diferentes. Extremamente imersivos, assim. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada pela Alain Taylor. Então, assim, se vocês quiserem saber mais, assistam meu vídeo. Em que eu falo sobre a duologia, se vale a pena ler. Porque é uma duologia bem comprida, né? Então, eu sei que a gente sempre fica pensando, né? Quanto que vale a pena a gente gastar nosso tempo pra ler uma série muito longa. O bom que são só dois livros, mas são dois livros bem compridos. Mas é isso. Se vocês querem saber mais, tem esse vídeo. E também tem outro vídeo que eu fiz só falando sobre um estranho sonador. Nem tinha sido publicado aqui no Brasil na época ainda. Então, eu tô com a minha edição em inglês. E eu acho que... Pra quem me acompanha há muito tempo, era uma série que eu fazia de lettering. Quando eu comecei a estudar lettering e tal. Então, eu... Era a frase do dia, a frase da semana, tipo assim. E aí, eu escrevia uma frase de um livro. E aí, eu ia falando sobre ele e tal. E aí, eu ia contando, enfim. Sobre a história e tal. Enquanto eu fazia o lettering. Eu fiz isso com esse livro também, porque assim que eu me apaixonei por ele. O que mais que vai na cara? Eu não sei se aqui tá pegando tudo. Ah, eu vou fazer um negócio aqui embaixo do olho, né? Vou botar um rostinho. Aí, depois... Quando eu terminei de ler Um Estranho Sonador, eu falei... Cara, eu vou pegar uma coisa mais leve. E pegar um romance que eu não leio faz bastante tempo, né? E aí, eu peguei o... Teoricamente Princesa. Que eu se chamei A Princess in Theory, em inglês. Da Alyssa Cole. E eu tava muito animada, assim, pra ler esse livro. Porque eu já tinha ouvido falar muitas coisas boas da Alyssa Cole. E, gente, eu estou amando. E era um livro que eu não tinha lido ainda, porque eu sabia que ele era um livro um pouco mais comprido. E aí, eu ia demorar pra ler, e não sei o quê. E aquela coisa, né? Eu tenho que fazer conteúdo, e pipipopopó. E aí, eu preciso ler bastante. Então, não tinha lido o livro ainda. E agora, eu estou lendo com calma. Eu acho que eu passei um pouco da metade agora. Eu já tô lendo ele faz... Ah, já faz umas duas semanas, já que eu tô lendo. Mas eu tô lendo muito de boa. E toda vez que eu pego ele, me dá tanta felicidade. Porque eu pego ele, porque eu tô com muita vontade de ler, sabe? E eu fico... Ai, não, essa volta é isso. Porque ele é tão engraçado e divertido. A Alyssa escreve muito bem a química do casal. Então, eu tô gostando muito, assim. Tô achando excelente. Já quero ler os outros livros dela de romance. Porque eu já li todos os livros da Tessa Dern. Então, assim, eu não tenho... Tô esperando ela escrever de novo. Como ela não escreve... Eu preciso deixar a outra autora pra eu ler todos os livros de romance. Então, Alyssa, pô, agora vai ser você. Ai, por que eu botei aqui? Eu não põe coisa aqui. E essa... A história desse livro é sobre uma mulher. Ela é órfã. Então, ela não sabe, assim, quem... Quem eram os pais dela, né? E tudo mais. Só que ela foi prometida para um príncipe africano de um país chamado... É um país inventado, tá? É um reino que não existe, tá? Que a autora inventou. Então, ela foi prometida pra esse príncipe. E aí, é muito engraçado que o livro começa com ela recebendo e-mails. Falando, ai... Como é que é? Eu acho que o reino de... Não sei o que lá, tal. É... Eu venho entrar em contato com ela e precisa do tipo... De uma foto, do passaporte dela, as informações adicionais, não sei o que. Parece muito uma coisa tipo enganação, sabe? Pra te passar golpe. E aí, ela vai ficando puta. Cada vez ela recebe os e-mails e tal. E, tipo... A pessoa que tá mandando é a secretária do príncipe. E ela tá tipo... Pô, ela não me responde. E aí, uma hora, a menina responde e fala assim, tipo... Vai se fuder. E aí, ela fica assim, tipo... Meu Deus do céu. Ela mandou a gente se fuder, sabe? Então, ela provavelmente não tem interesse em ter nenhuma relação com a gente. E, nossa, eu dei tanta risada com isso. Porque é total, assim. Qualquer pessoa acharia que, tipo, é uma... Qualquer pessoa que não cai nesses negócios, acharia que é um golpe. Mas, enfim... Então, é o príncipe tentando conhecer ela. E aí, ele toma a personalidade de uma pessoa que ele não é. Pra fingir que ele não é o príncipe, né? Pra não saber que ele é o príncipe. E aí, ela, tipo... Interessada nele. Mas ela não querendo, tipo, se envolver emocionalmente. Porque ela tem uns problemas. E problemas de abandono também. Por ter sido abandonada pelos pais, etc. Abandonada não, né? Tipo... Na verdade, o problema dela não foi necessariamente a morte dos pais. Foi que ela passou por muitas casas. No fim, abandonavam ela, sabe? Tá bem? Agora eu tenho uma vibe muito usar meu iluminador de forma exagerada. Menos no nariz. A franja tá tudo! Nossa, eu vou ter que arrumar ela. Ah, a boca. Falta a boca. Talvez eu peguei o cílio. Talvez eu devesse colocar uns cílios ou não. Eu tô tendo muita preguiça de colocar cílios. Porque... A gente, umas vezes, foi tão saco. Eu não peguei a manhã de colocar cílios. Ah! Putz, esqueci de falar desse. Que eu tô, acho que, em 70% agora. Mas aí eu falo mais no meu próximo aqui e fala. Que é o... A Herância... Se chama The Inheritance of Orquídea Divina. Da Zoraida Córdoba. Esse livro também vai ser aqui no Brasil. Pela editora... Era recorde. E ele é um livro de realismo mágico. Com uma família ecuadoriana. E eu estou amando cada segunda desse livro. Ele tá indo em umas vibes muito Ed LaRue. Apesar de não ter absolutamente nada a ver com o Ed. Então, acho que eu fico tentando falar. Passando batom. Sem tentar me borrar. É realmente, assim. Não é muito perto. Acho que não é. Enfim, ele não me passa uma vibe, Ed. Porque tem nada a ver com o plot. Tipo, não tem absolutamente nada a ver com o plot. Mas eu não sei qual que é a vibe. Eu não sei. Eu acho que talvez por um homens serem alismo mágico. Não sei. Eu só sei que, tipo, é a história de uma família. E essa avó que vai morrer. E ela quer reunir todo mundo lá. Nessa cidade em que, basicamente, ela criou. E tem toda uma coisa meio mágica em volta dessa família, sabe? É tipo... Nossa, sério. Tô amando, assim. Amando muito. Enfim, eu tô quase no final ali. E aí, quando eu terminar, eu venho falar aqui de novo. Faço vídeo só sobre esse livro. Se vocês quiserem falar nos comentários. Ou eu falo aqui no próximo aqui e falo. Agora eu vou me arrumar o cabelinho. Pra poder gravar outros vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô nos aqui a saudade de fazer o Maquile Fala. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês. E até mais. Tchau, tchau.